Ele é o nosso general de guerra, Jesus Em Cristo somos mais do que vencedores Aleluia! Ele vai à nossa frente Senhor General de guerra General de guerra, à frente na batalha Todo poderoso é o Senhor General de guerra, em toda batalha Sobre o inimigo impõe temor General de guerra, à frente na batalha Todo poderoso é o Senhor General de guerra, em toda batalha Sobre o inimigo impõe temor Faço parte do exército E em Cristo é mais que vencedor Relatado na praia o louvor Sim! Palma! Ele é o nosso general Senhor Nosso general é Cristo General de guerra, frente na batalha Todo poderoso é o Senhor General de guerra, em toda batalha Sobre o inimigo impõe terror General de guerra, frente na batalha Todo poderoso é o Senhor General de guerra, em toda batalha Sobre o inimigo impõe terror Faço parte do exército e em Cristo é mais que vencedor Pela palavra e o louvor Faço parte do exército e em Cristo é mais que vencedor Pela palavra e o louvor Sim, Senhor! Aleluia! Vitor de Guerra! Poderoso! General de Guerra, frente na batalha Nosso poderoso é o Senhor General de Guerra, em toda batalha Sobre o inimigo impõe temor e morro General de Guerra, frente na batalha Todo poderoso é o Senhor General de Guerra, em toda batalha Sobre o inimigo impõe temor Faço parte do exército e em Cristo é mais que vencedor Pela palavra e o louvor Eu faço parte do exército e em Cristo é mais que vencedor Pela palavra e o louvor Pela palavra e o louvor Pela palavra e o louvor Ele é o nosso general, Senhor Ele é o nosso general Glória a Deus, aleluia, Deus é maravilhoso Vos aplaudirem ao Senhor